Sete horas e quatro minutos e agora seguimos com mais informação. Hoje é o dia mundial do AVC, popularmente conhecido como derrame. É uma das principais causas de morte ou incapacidade com sequelas permanentes em nosso país. Aqui em Sergipe, no ano passado, só pra vocês terem uma ideia, 750 pessoas ficaram internadas no UZI, vítimas da doença. Pra falar sobre esse problema, eu recebo ao vivo a fisioterapeuta Daniela Costa Maia, que está aqui ao vivo no Balanço Geral Manhã. Obrigada pela presença e ela veio com a camisa da campanha. Nosso cinegrafista Jeová Luiz já vai mostrar a blusa que ela chegou e diz assim, a blusa dela, AVC, não deixe que seja você, junte-se ao movimento. Esse é um movimento que acontece em todo o país e nesse dia mundial de combate ao AVC, a gente traz esse alerta. Quais são os principais sinais que acontecem, que são capazes de diagnosticar que a pessoa pode estar próxima de ter um AVC? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Tamiris. Então, a campanha justamente traz esse alerta pra que tanto uma criança, numa certa idade, possa até perceber e o adulto perceber que aquela pessoa está tendo um AVC. Então, a campanha está trazendo a questão do sorriso. Por que o sorriso? Então, você pede pra pessoa sorrir e aí se a pessoa não consegue sorrir os dois lados, então puxa um lado pra um lado do rosto, né? É um sinal, tá? A gente pede pra pessoa abraçar a gente e aí se aquele lado, né? Ou direito ou esquerdo cai, o braço cai, não consegue sustentar, é um sinal. E a gente pode pedir pra pessoa ou falar ou cantar uma música. E aí você vai perceber que a fala está enrolada. Então, são os três principais sinais que a pessoa pode estar tendo um derrame. Com esses sinais e o diagnóstico, o que que acontece? É possível prevenir o derrame ou não? Então, a campanha é justamente isso. 90% a gente consegue realmente prevenir o derrame, tá? Os principais fatores, vou começar falando assim pra puxar, os principais fatores do derrame é a hipertensão arterial. Sedentarismo é 36%. Por isso que a campanha vem com o tema Movimente-se, né? Que eu posso falar um pouco mais lá na frente. Colesterol alto, estresse, obesidade. Então, são predisponentes, né? Fatores predisponentes pra que a pessoa possa ter um AVC. E uma informação é que a pessoa pode ter o AVC, o derrame, a qualquer hora, em qualquer minuto e pessoas de qualquer idade também. Isso. Antigamente, né? Eu me lembro que quando eu iniciei no estágio de fisioterapia, a maioria dos meus pacientes, eles eram pacientes idosos. De uns anos pra cá, a gente veio percebendo que os pacientes começaram a ser pacientes mais novos. Então, eu já atendi pacientes de 20 anos, de 23 anos. Então, realmente, não tem idade e não tem hora pra você ter um derrame. É muito importante. Tem esse dado também aqui, olha, cada ano, 13,7 milhões de pessoas têm AVC no mundo. Pouco mais de 5 milhões morrem e, atualmente, existem 80 milhões de pessoas sobreviventes de AVC. Por isso que é tão importante a prevenção. A gente trouxe, no início da abertura da entrevista, o dado de 750 internações aqui em Sergipe, no UZE, no ano passado, de pessoas que tiveram o AVC. Quando ocorre a internação? Já é o estágio mais avançado da doença? Qual a possibilidade dessas pessoas se recuperarem após a internação? Então, a pessoa, quando é a internação, ela está em fase aguda, né? Então, ela sofreu um AVC e aí, a primeira coisa que a gente pede é que chame o SAMU, né? Então, o 92, porque é o outro sinal, né? Se você perceber os sinais rápido e ligar pro SAMU, então, as chances de recuperação desse paciente é maior, tá? Então, esse paciente, ele vai pro hospital, ele vai ser tratado, né? E a depender disso, ele, da intensidade do AVC, tá? E do local do AVC, as sequelas, elas podem ser. A gente tem paciente que quase não ficou sem sequela, por quê? Porque o tratamento foi rápido. Mas tem pacientes que sim, que perderam a marcha, né? Ficaram sem andar, paciente que ficaram com comprometimentos no braço, né? Falando só que a gente não vê só a parte motora, então, tem pessoas que tem a fala, né? Envolve muitos profissionais e por isso também que encarece o tratamento. Porque o paciente não precisa só de médico, precisa de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermeiro, nutricionista, o fono, então, envolve todo um processo de reabilitação. Como você é fisioterapeuta, como é que a fisioterapia atua em todo esse processo de recuperação dos movimentos após as sequelas? Então, a fisioterapia neurológica, né? Eu chego, abro sorriso, porque é uma paixão trabalhar com pacientes neurológicos. Então, a gente tenta trazer esse paciente o mais funcional possível. Ou seja, trazer para as atividades de vida diária dele. Então, aquele paciente que, ele, na verdade, ele reaprende tudo o que ele perdeu, né? Então, ele vai aprender a andar, ele vai aprender a sentar. Muitos pacientes perdem o controle de tronco após o AVC. Então, a fisioterapia vai trabalhar essa musculatura, trabalhar o equilíbrio. Trabalhar a força, né? São, resumindo, né? De todo um processo de reabilitação que tem por trás. A gente agradece a fisioterapeuta Daniela Costa, que ao vivo com a gente no Balanço Geral Manhã, nesse dia tão importante. É um dia que é mundial de combate ao AVC. E trazendo esse alerta para as pessoas de todas as idades se movimentar. Inclusive, é o tema da campanha Junte-se a esse movimento. Muito obrigada pela presença, por trazer essas informações para a gente. Obrigada a você. Então, eu só vou deixar uma... Gente, são 30 minutos por dia. Se a gente conseguir fazer 30 minutos, uma caminhada, a gente sai do sedentarismo todo dia. E a gente consegue evitar o AVC. Olha aí, que bacana. Caminhar no início do dia já é uma boa pedida. Muito obrigada. Obrigada, com certeza. Obrigada.